Olá, eu sou Márcia Torres, sou terapeuta de casais e família. É um prazer estar aqui participando do programa Mova-se do meu amigo Tiago Gonçalves com uma série Casais em Movimento. Vamos iniciar pelo namoro. Parece até assim meio desnecessário falar de namoro numa época de relacionamentos tão líquidos, tão passageiros e tão efêmeros, né? Mas a verdade é que essa é uma característica do ser humano, se enamorar de alguém, fazer planos juntos, fazer projetos. Então, acho que vai ser importante aqui falarmos um pouquinho sobre esse tema. Uma coisa interessante é por que eu escolho alguém? Por que você escolhe alguém para ficar junto, para casar ou para levar uma relação a dois? Uma coisa muito importante do ponto de vista psicológico é que a escolha de um parceiro ou de uma parceira, de um companheiro ou de uma companheira, ela é, até certo ponto e numa proporção assim bem interessante, ela é uma escolha incoincente. A psicologia, o estudo de casos, mostra isso para a gente. Por que é incoincente? Normalmente, você é atraído por alguém exatamente porque aquele alguém tem a capacidade de complementar você ou saciar você numa falta emocional que você tem. Por isso, ela se torna uma escolha inconsciente. A gente, às vezes, encontra alguém, né? Quando você está buscando alguém para se relacionar e você fala nossa, essa é a pessoa perfeita. Nossa, essa pessoa tem tudo que eu sempre sonhei. E se você fizer uma pequena autoanálise de você mesmo, você vai descobrir em você que aquela pessoa te completa exatamente onde é a sua falta emocional. Que a maioria de nós todos temos, né? A forma como fomos criados, a forma como nossos pais nos educaram, aquilo que nos deram, aquilo que nos faltou, na formação da nossa personalidade, vai fazendo com que a nossa alma, a nossa mente busque determinados suprimentos emocionais, eu diria assim. Então, é por isso que se torna uma escolha incoincente, né? E o outro da mesma forma. Quando ele me busca ou busca o seu parceiro, é porque é algo que falta nele também. Então, é bem interessante você analisar, porque quando você entende esse conceito, você passa mais a fazer as perguntas. Por que eu escolhi essa pessoa? Sabia que é uma pergunta que surpreende muitos casais, quando eu pergunto assim, por que é que você, casais de noivos, por que é que vocês estão se casando? Aí eles, hã? Olham assim e ficam assim meio surpresos com a pergunta. Porque, na verdade, às vezes não tem nem a noção do que implica um casamento, do que vai ser essa relação, se eles estão preparados para isso, né? Outra coisa que normalmente atrapalha, por exemplo, e leva muitos casais a se casarem precipitadamente, é porque engravidam logo no início do namoro. E é uma coisa bem complicada isso. Por quê? Porque, às vezes, uma gravidez não vai sustentar uma relação, pelo contrário, ela vai atrapalhar mais, ela vai trazer muito mais peso para essa relação, ela vai meio que bloquear uma fase, que é a fase do namoro, a fase do conhecimento, a fase de ver se quer mesmo ou se não quer ficar com essa pessoa. E uma gravidez aí nesse início, muitas vezes leva o casal a ultrapassar a fase e romper indo para o casamento, o que pode desdobrar em muitos problemas futuramente. Falaremos mais no próximo vídeo.